É nova luz, vem de Jesus Cristo Todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo Cuidemos a partir de agora dos nossos pensamentos Que eles estejam voltados ao bem Guardando a nossa querida companheira na sua tarefa mediúnica Vamos então a música que segundo o irmão Turner Precisa ser alta porque os elementos vibratórios da música Também cooperam na produção mediúnica Graças a Deus Amém 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 Amém. 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 Eu vou rapidamente repetir alguns quadros de evidência que vieram durante a elaboração dos quadros. O que me foi dado ver é que cada quadro tinha uma equipe elaborando além do pintor que que estava presente e quando, por exemplo, começava um quadro, as cores básicas daquele quadro invadiam o nosso ambiente e eram utilizadas como recursos de tratamento para cada um de nós aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados. Esse palco começou a se prolongar e eu percebi companheiros dançando, bailarinas, bailarinos dançando muitas das músicas que eram postas aqui. Entraram em algumas vezes crianças, espíritos se apresentando como crianças com roupas provençais, trazendo florzinhas miúdas que davam para nós. De outras feitas entravam jovens balançando um objeto que dava como se fosse lampejos de água sobre nós. Então nós vemos uma equipe de trabalho na área da música, como se estendesse ali naquele canto e companheiros tocando violino, tocando uma espécie de piano. Então a arte se fez presente e muitas vezes, como no quadro de Picasso e no outro de flores lilases, pareceu que nós estávamos dentro do quadro. Nós estávamos dentro do quadro, nós aqui, dentro da própria pintura. Então aromas vieram, foi uma coisa assim imensamente emocionante para todos nós e algo assim, um trabalho profundo de cura, de renovação. Nós estivemos presentes em um momento de infinito amor. E eu gostaria de agradecer a companheira. Amanhã a nossa querida faz aniversário. E ela tem dado tanto a todos nós. Eu gostaria de fazer algo especial para ela. Além das flores que no final, quando ela retornar, nós iremos oferecer, eu gostaria que em profundo silêncio, nós nos levantássemos, fizéssemos um círculo de mãos dadas, provando a nossa união e o nosso amor e recitássemos o Pai Nosso em torno dela. Vamos fazer isso em silêncio. Podem vir. Cuidado com as telas, por favor. Cuidado para não tropeçarem nas telas. Olha, eu vi uma senhorinha que quase pisou na tela ali. Vamos cuidar. Cuidado com as telas, meus irmãos. Todos dando as mãos. Nesse momento, nós vamos desejar que do nosso coração brotem cores e luzes, amor para a nossa companheira, que amanhã faz aniversário e que tanto amor tem dedicado aos seus semelhantes. Esse Pai Nosso é um pedido a Deus pela nossa companheira Maria Gertrudes, mas acima de tudo, um profundo agradecimento. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amigos queridos, Joseph Turner e tantos outros companheiros do mundo espiritual que nos trouxeram Essas luzes, essas cores, esses quadros belíssimos, nossa eterna gratidão. Jerônimo Mendonça, coordenador espiritual desta tarefa de caridade, nossa eterna gratidão. Maria Gertrudes, pelo teu amor, pela tua dedicação ao bem. Nós, que usufruímos desses momentos, te agradecemos do fundo de nossa alma. Recebe, nossa querida, a gratidão e o desejo de que possas renovar a tua vida cada dia, recebendo essas flores que do alto percebemos se derramam neste momento sobre você. Nossa eterna gratidão. Graças a Deus. Eu não sei nem como agradecer, Yasmin. Gente, eu não sei como agradecer a vocês, né? Tanto carinho, tanta bondade. Eu só quero que todos sejam muito felizes. Agora, gente, vamos cantar parabéns? Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns! É nova luz, vem de Jesus Cristo. Todo amor, é nova luz, vem de Jesus Cristo.